A Patrulha Mirim Milkshake Por favor, isso é a parte mais importante do nosso barulho Não adianta, eu sou a primeira, tem uma baralhinha Meu nome é Angélica Botacolo de Ribeirão Preto Bem-vindo ao Milkshake Corporation Aqui a audiência é maior até que a inflação Peraí, olha aqui Galera, tá mal, hein? Tá malzão aí, ó Muito bem Se trata da sociedade E eu prometo que vocês irão sair daqui Não sei como o Carmelho Chega, chega Matou, matou a velha Ai, chega, seu velho caralho Seu velho caralho Ai, fique calminho, viu? Porque nós temos vestícias Ai, ai, bem-vindos ao Milkshake Eu sou a psiquiatra chefe desse sanatório Eu sou a psiquiatra chefe desse sanatório Estou encarregada de cuidar de todos os pacientes Por exemplo, aquela Angélica Que pensa ser Angélica Aquela vinha doce Tá E é ela? E é ela? E é ela? O Milkshake continua fazendo sucesso Mesmo no século XXI Aqui é o céu onde brilham as estrelas internacionais Sucesso absoluto No Brasil, nos Estados Unidos E na Europa E na Europa Vencêsinhas do Brasil Comecem a suspirar E vem aí Um super gato É isso aí A Angélica não manda mais nesse beijo O chefe agora sou eu Olha aqui Eu estou aqui pra dizer Que eu não admito Estou com muitos bichos da May junto com vocês Eu não acho ninto E não esqueça Não fuja o mar Porque nós precisamos manter sempre os nossos oceanos Gente Um zoológico cheio de bichos que falam comigo Ai, eu gosto Eu adoro bichos Sinto muito Mas existe alguém Que o chileza supera a sua Essa rainha E quem é que está infeliz? Água e cura Água de neve Eu nasci pobre Sou fícar E o rio Aqui são os nove milkshakes tips Eu acho que você deve usar uma coisa para aproveitar Maravilhoso sol de milkshakes Vem, vem, vem Você pode usar um... Bikini Cabadão Bem-Vindos da maçã Mil, seis O lugar que apavora as concorrentes Como você ainda chegou a essa conclusão, Siree de Holmes? Elementar, meu caro Robert Tá só... Tem início, nesse instante As mil que uma noites de música e magia Grande chefe Eugênica de pé Se sabe ler Sinal de fumaça Não, não consegue ler Sinal de fumaça Nós podemos começar a festa mais animada da transfusão Creio que todos sabem qual a nossa noção Temos que encontrar novas e noites de leite Na viagem Você foi pego em flagrante Diga adeus a sua vida de crime Eu nunca digo adeus, melhor, né? Proceto, referência O promotor está agindo de má fé E distorcendo o espaço Então, profe Prove esta afirmação se for capaz Prove Prove Proceto, referência Proceto, referência Se você não gosta de romano Já sabia que o marido é muito difícil De relance sem romance Nesse romance Vamos namorar a bomba Se tiver algo Como é que se chamaria esse programa? Cometa alergia Demais Gente, cheirei esse Um cheiro de cananga do Japão lá, né? Aí, aí, parou Parou, 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 parou Agora é hora de samba romântico na ilha da fantasia Carro, alô, alô, atenção Eu quero agora o rosto aqui Cadê você, meu filho? Rosto, rosto Meu filho, tá muito devagar Olha aqui Você não tá fazendo nada Meu filho Vai, vai te lavar Vai te lavar, meu filho Vai te lavar Vai te lavar Sinta, tá perto O vizinho E vão ver o milkshake assim Meu amor Eu sabia que a justiça Prelimparia no final Vira, docinho Agora nada impedirá Nossa felicidade Vamos ver uma barona ali Minha nunca mais Não, não, não É Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, ah Uh, que macre você Eu não sei Eu não sei Daimor Ah Oh Pessoas de história Eu autorizo reformas de banho Eu autorizo importações de baqueta Tudo passa por uma avaliação do nosso controle de qualidade Que é atribuído em todo o território nacional Entendido? Entendido Então, olha o trabalho Essa é a praia Mil Sei A praia A firme Ela não é A firme Então É Alô Não sei É Não, não, ah Pois é Uma nação Que faz com uma imprensa Séria E responsável Chefe Chegaram as fotos da coluna de mandos são lindíssimas Essa mulher Essa mulher Abriu o rumo da minha cabeça Que? Foi você que destruiu a minha porcelana fileta? Que nascia a Ming? Vai do caso que é bom na minha cabeça A senhora A senhora bem gostaria de um pé Fica 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 Na das minhas pesitas Eu gosto de molhar Da deitadura Desse Fica Fica O que é que é? Como é que é? Afogamento! Bem, muito bem. Esse aqui é um momento muito importante. Solta, menina, que coisa. A família está toda reunida aqui. Então, vamos ver o milkshake e todo mundo junto. Solta aí o milkshake da mãe e família. E lá, ô menino, já. Doutor psicólogo, atividade cerebral praticamente paralisada, doutora. Eu acho que é um prazo de tedioses agudas. Tem que ter mais creme de leite, eu falo, tem que ter mais creme de leite. Uma cenourinha também é bom, vai na cenoura aí. Isso. É sempre bom provar novas receitas, né? Uma decisão antes de alguém, seu conselheiro. Como é mesmo o nome do conselheiro, Angélica? Ó, 5 e 12 da tarde. Tá maluca, tá louca? 4,58. Então, você sabe? Diz uma coisa, o brinquete é nosso. Carlos Gomes, minha senhora. Carlos Gomes, você está na nossa rádio de hoje, não haverá ouvir, olha só. Diz uma coisa, você sabe a subiar o Inacional? Essa senhora. Vamos fazer então, Carlos Gomes. E eu quero ter três filhos. Um de cada pai, morou? Tô farto de você, Rosé. Diz uma coisa, eu tô chocado, que não consegue ler a carta. Ih, deixa comigo, velho. A carta diz que o verdadeiro dono dessa mansão é Rodolfo. Ela acreditou no poder da cura, porque um pede mais, outros pede menos, senhoras e senhores. Sim, sim, um pede mais, outros pede menos. Eu disse seu testemunho, irmã. Sim, chubaqueira, chubaqueira. Seu testemunho, irmã. Setembro será o único do período. A senhora está falando da boca pra fora. E a sobrancelha que eu recém fiz. E a sobrancelha que eu recém fiz. Nesse salão não tem homem pra me segurar.